. 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 Ah, obrigado! Bom apetite! Opa, maravilha! Aí, sai matar para mim. Amigo, você desculpa. Sabe, eu acho que eu tenho a obrigação de lhe dizer. Você é um rapaz tão novo, deve estar pesando uns cento e cinquenta quilos, no mínimo. Ainda inventa de comer um negócio desse. Aí você deve ser cheio de colesterol, cheio de gordura trans. Aí você vai desenvolver uma diabetes, colesterol alto. Acho que nem o seu pinto você consegue enxergar mais. Ou seja, comendo isso aí você vai morrer cedo. Caraca, manso! Se lascou!